Você não bebe mesmo, né? Nem fuma. Não bebo, não bebo. Nem fumo nada. E nunca bebeu? Cara, já experimentei assim pra saber o gosto, mano. E não gostou? Não, nada. Você não bebe porque você não gosta do gosto. Qual é o que você não gosta? Não, nunca tive o costume de beber porque eu já tive muito exemplo na minha família de bebida. Ah, tá. De alcoolia. É, por exemplo, meu avô bebia muito. E ele já não bebe há, sei lá, 18 anos. Ou mais. Então são situações que eu via, assim, não sei se por temor também, tipo, ah, mano, não quero beber e tal, tipo, sei lá. Você sabe? Aí acabou que não, nada, nem beber, nem fumar, nem fazer nada. Tipo, sou de boa. E tatuagem, você tem? Não tenho. Também não? Tenho nenhuma porque, tipo assim, meu pai não gosta. Eu já quis ter. Ah. Até aí depois eu falei, ah, mano, quer saber? Tô diferente dos iguais também, geral, tenho tatuagem. É bom mesmo. Hoje em dia é diferente não ter tatuagem, né? É, tá tranquilo. É. São várias coisas que antigamente era feio, hoje em dia é maneiro.